Marlon é Marlon é pai, na base e na voz É o Johnny moleque, é o MC Jack e acabamos com tudo O bagulho foi louco, brotou aqui em casa A Niffy tá safada querendo dar uma sentada Depois, depois de algumas doses ela quer sentar na vara Falei pra amiga dela que ela é mó tarada Diz que o olho de longe que ela quer sentar na vara Parece que nem fala, parece que dá ideia No vim um conquistador, conquista eu e meu xerê Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça E só kateca, kateca, kateca Vou kateca, só kateca I, assim, assim Et soka, 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 soka Soka, 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 soka Soke, soka, soka, soka Kateca Vem, assim Aí só ca-checa, ca-checa, ca-checa Vou ca-checa e só ca-checa Assim ó, ca-checa, ca-checa, ca-checa Assim, assim WBeat que produziu Uma Zuma pro Brasil O bagulho foi louco, eu tô aqui em casa A Niffy tá safada, querendo dar uma sentada Depois, depois de algumas doses ela quer sentar na vara Falei pra amiga dela que ela é mó tarada Pisquei o olho de longe que ela quer sentar na vara Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador conquista eu e meu xeneca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça E só ca-checa, ca-checa, ca-checa Vou ca-checa e só ca-checa Assim ó, aí só ca-checa, ca-checa, ca-checa Vou ca-checa e só ca-checa WBeat que produziu Uma Zuma pro Brasil Tchau